A minha história não é fácil de ser ouvida. Baseado em uma história real. Eu acho que devia avisar desde já. A minha história não é fácil de ser ouvido. O café está no balcão. Obrigada. Você pode ajudar a gente com um probleminha? O que foi? Papai não fez a torrada do jeito certo. Ele cortou em quadrados. Deveria ser em triângulos. Deixa eu ver o que eu posso fazer. E eu achei que eu fiz um belo trabalho. O que você está fazendo? Isso se chama mágica. Viu? O que acha? E é por isso que você é a mamãe. Quer comer? Não dá tempo. Mamãe, você tem que se alimentar. Tem razão. Tchau. Tchau, amor. Onde é que você vai? Mamãe, mamãe. Mamãe, mamãe, não vai. Por que não fica aqui brincando comigo? Meu amor, já conversamos sobre isso. Sábado é o dia mais movimentado da mamãe. Mas eu prometo que quando eu chegar em casa, vamos comer pizza e assistir um filme. Legal. Combinado. Tchau, amor. Tchau, mamãe. Tchau, amor. Tchau. Tchau. Quarenta dias, o milagre da vida. Já me perguntaram umas mil vezes, você era mesmo tão boba? Era tão insegura, tão ingênua, tão tola, tão... Vocês entenderam? A minha resposta era sim. Diretora da clínica. Às vezes eu acho que as pessoas não gostam da minha resposta. E eu entendo porque a minha história não é certinha e agradável. E não vem embrulhada num lindo laço vermelho. Na verdade, vai fazer você se contorcer um pouco. Paternidade Planejada Oi, Abby. Desculpa incomodar, mas precisamos de alguém no último quarto. Você tá livre? Claro. Mesmo trabalhando na Paternidade Planejada há quase oito anos, eu nunca tinha sido chamada pra ajudar a equipe cirúrgica num aborto. E eu não tinha ideia do porquê eu seria necessária agora. A Megan disse que precisa de ajuda. Eu só faço procedimentos guiados por ultrassom. Eu vou precisar que segure a sonda. O gel é um pouco frio, tá? O gel é um pouco frio, tá? Vamos lá. Assim, tá bom? Coloca um pouco pra esquerda. Inclina devagar, pra baixo. Assim tá melhor. Treze semanas. Tá, tá parada. Segura em mim, mas não se mexa. Eu tô doendo. Quer terminar logo, não é? Respire fundo. Agora, segura a sonda no lugar pra eu poder ver o que eu tô fazendo. Aí, pra cima. Ele se afastou do catéter. Ele sempre se mexe. É por isso que eu faço desse jeito. Agora, pode ligar a máquina. Agora, pode ligar a máquina. É por isso que eu faço. Tá, tá? É por isso que eu faço. 01ja Sé! Para onde ela vai? Abby, você está bem? Quer que eu chame o médico? Ele é a última pessoa que eu quero ver agora. Infelizmente, para mim, esta é a minha história. Oito anos antes Comecei meu primeiro ano na Texas A&M com a maioria dos calouros, pensando em como deixar a minha marca no mundo. Oi! Está quente lá fora, não é? É. Por que não pego uma garrafa? Valeu. Já conhece a paternidade planejada? Já ouvi falar, é uma clínica de saúde feminina, né? Isso. As clínicas são muito importantes porque nossos clientes dependem de nós para o controle da natalidade. Ou abortos, se precisarem. Ah, eu não sei como me sinto em relação ao aborto. Minha família é pró-vida, então acho que eu também sou. Entendo totalmente. Mas a paternidade planejada, o objetivo é diminuir o número de abortos. Diminuir? Como assim? Bom, com o controle da natalidade livremente acessível, centenas de milhares de abortos não serão necessários. Porém, quando uma mulher realmente precisar de um, nossas clínicas são vitais para a segurança delas. É difícil de acreditar que ainda existem pessoas querendo nos dizer o que podemos ou não fazer com o nosso corpo. É. Olha, eu concordo totalmente com direitos iguais para as mulheres. E é por isso que estamos aqui. Qual é o seu nome? Abby Brennan. Eu sou caloura de psicologia. É um prazer, eu sou a Jill. Sou voluntária na paternidade planejada. E precisamos de voluntários, porque muitos dos nossos serviços são gratuitos ou de baixo custo. Ok. Pode me inscrever. Eu saí do campus naquele dia como uma defensora orgulhosa das mulheres em crise. Então, por que eu não liguei para minha mãe e contei as novidades? Passa a filha! Passa a filha! Porque eu não achei que ela entenderia que o trabalho que eu iria fazer não iria aumentar o número de abortos, mas sim diminuir. Isso leva a uma brilhante conclusão. Nunca confie em uma decisão que você não quer que a sua mãe saiba. Continue me encarando. Ok. Você só está dando uma olhada. Se não gostar, não precisa ficar. Oi, você é a Abby? Sou o Elma. Oi, eu sou a Samir. Oi, é um prazer. O prazer é meu. Toma, coloca isso aqui para saberem que está com a gente. Eu seguro para você. Então, isso é normal? Apenas se ignore. Quando aparece uma cliente, nós vamos imediatamente até o carro dela para ter alguém lá quando ela abrir a porta. Quando abrir, comece a falar na mesma hora. Sobre o quê? Sobre o tempo, o carro, suas roupas, qualquer coisa para distraí-la das vozes. Eles vão perturbá-la. Precisa fazer de tudo para ela ouvir apenas a sua voz. Eu vou com você nas primeiras vezes até você pegar o jeito, tudo bom? Legal. Ainda temos uns minutos antes da primeira cliente. Eu vou te apresentar para a Cheryl. O código de acesso é 2229. Ah, eu sou péssima em lembrar senhas. É fácil, são as letras de Baby. Não esqueça de fazer cópias das duas primeiras e arquivar. Tá. Cheryl? Essa é a Abby, a nova voluntária. Abby, essa é a Cheryl da Alessandro, nossa diretora. Bem-vinda, é um prazer. Igualmente. Eu pego isso para você. Obrigada. Samantha? Sim. Vem, vem cá. Coloca isso num armário para mim, por favor. Pode ficar de olho no estacionamento? Claro. Ok. Por que eles acham que todas as mulheres que chegam irão abortar? É, vocês oferecem outros serviços, né? Não, no sábado. Ao sábado só fazemos abortos e eles sabem disso. Principalmente a coalizão pró-vida. Eles são como abortos. A sede é aqui perto e o objetivo deles é voltar a comunidade contra nós e nos fazer fechar. Vamos lá, a primeira cliente. Vá. Não deixe que ela pare. Ei, princesa. O papai sabe que você tá aqui? Sabe? Ele sabe que você tá matando os netinhos dele agora? Ah, lá vem elas. Ei, vocês duas. Ei. Oi. Como tá quente hoje, né? Eu adorei a cor da sua camisa. Não importa as coisas boas que você faça, você ainda será uma matadora de bebês. Tudo bem. Olha pra mim e continue andando. Cuida porque não conseguiu manter suas pernas fechadas, né? Continue andando, sua torta. Tô falando com a matadora de bebês, não com você. Abby, pode abrir a porta pra ela. Ei, não precisa fazer isso. Volta aqui. Eu tô falando com você. Tudo bem? Ela vai cuidar de você agora. Obrigada. Certo. Pode assinar aqui pra mim? Tá bem. Agora são 8h42. Tá legal. É a sua vez. Oi. Eu sou da Coalizão Pró-Vida. Sabemos que esse é um dia muito difícil pra você. Viemos porque nos importamos com você. Oi. Bom dia. Como você tá? Bem. O tempo tá bom, né? Sim. Olha só, não ligue pra ele. O seu bebê já tem um coração batendo. E ele te ama com todas as forças. O que tá fazendo agora não parece que é se importar pra mim. Desculpa. Vem. Vamos entrar, tá bom? É só entrar por aquela porta. Eles não entendem. Oi. Meu nome é Marilise. Eu sou da Coalizão Pró-Vida. Nós só queríamos que você soubesse que temos outras opções pra você. Se você estiver interessada. Droga. Pegaram uma. Podiam deixar as coitadas em paz. Helena, ligue os irrigadores. Renê, chame a polícia e diga que tem um tumulto. Ok. Mas, na última vez que fizemos isso, os policiais não gostaram nada quando viram que ninguém fazia nada ilegal. O número que está tentando lembrar é 190. Tá bom. Tá. Tudo bem. Quando meu turno acabou, eu não via a hora de sair de lá. Oi. Acho que eu nunca te vi por aqui. Não, é o meu primeiro dia. Por que você se voluntariou? Eu não sei se eu vou voltar. Eu tô só dando uma olhada. Posso saber seu nome? Abby. Abby. Uhum. Abby sabe que eles fazem abortos aqui, não sabe? Quer saber, na verdade, eu mesma já fiz um aborto. Então eu não tenho problema com outra mulher tomar a mesma decisão. Eu lamento muito pelo que você passou. Não, tá tudo bem. Mesmo. A decisão foi minha. Ninguém me obrigou a nada. Bom, se você quiser conversar com alguém sobre alguma coisa... Ai, meu Deus, vocês nunca param. Estas mulheres estão sofrendo. Por que fazem isso? Não estamos aqui pra feri-las. Ou pra condená-las. A gente tá aqui só pra ajudar. Usando fantasias e exibindo fotos horríveis pra assustá-las? Em que mundo uma mulher pediria pra alguém vestido de anjo da morte ajudá-la com sua gravidez indesejada? Eu tô com uma colisão pró-vida. E eles não. Nós podemos pedir pra eles pararem. Mas não podemos forçá-los a fazer nada. Então, no fim das contas, acho que você tá certa. Não ajuda. Marilisa, deixa ela em paz. Abby, entra no carro. Pensando agora, eu fico surpresa de ter dito pra Marilisa que eu fiz um aborto. Eu nunca tinha contado pra ninguém. Então, eu acho que é melhor eu explicar o que aconteceu. Dois anos antes. Na faculdade, eu fui da certinha de uma cidade pequena pra garota baladeira num piscar de olhos. Literalmente. No momento em que meus pais me deixaram lá. O Mark morava no meu prédio. E era dez anos mais velho que eu. Nós começamos a namorar. Nada sério. Até o dia em que eu vi dois risquinhos no meu teste de gravidez. Oi. Tá tudo bem, calma. Eu vou levar você pra uma clínica e a gente cuida disso. Como assim? É, eu conheço um lugar em Houston. Como assim você conhece um lugar em Houston? Era lógico que o Mark não tinha os 500 dólares necessários pra fazer o serviço. Nem eu. Então, eu pedi o meu primeiro cartão de crédito. Eu fiquei pensando. Eu não posso contar pros meus pais sobre isso. Eles não podem saber que eu já tenho relações. Não podem saber que eu tô grávida. Eu lembro que não tinha ninguém do lado de fora. Mas a sala de espera tava lotada. O que eu me lembro depois foi de estar deitada numa mesa. Com os pés nos estribos. Com uma pressão dolorosa crescendo no meu abdômen. Eu podia me ouvir gemendo. Mas parecia um som distante. Você tá bem, querida. Tente relaxar. Eu me lembro de acordar quando eu quase caí. De onde eu tava sentada. Uma cadeira dura de plástico. Minha cadeira era uma de uma fileira preenchida pelas meninas que estiveram na sala de espera comigo. Algumas estavam olhando pro chão. Outras passavam a mão em torno de suas barrigas. Outras choravam baixinho. Me deram algumas bolachas. Eu enfiei essa experiência numa caixa. Fechei bem. Escondi num canto escuro da minha alma e fingi que nunca tinha acontecido. Mas eu ainda não tinha terminado de tomar as decisões erradas. Abby, não é tarde demais pra desistir. Eu pego o carro, você sai pela porta e a gente vai embora. Eu não posso fazer isso com os meus pais. Abby, seus pais ficariam felizes. Sorria, papai. Tô tentando. Chamar nosso casamento de fiasco seria um insulto aos fiascos. A última gota foi um ano depois, no dia dos namorados. O Mark decidiu que íamos comemorar fazendo sanduíches. Só que mais tarde naquela noite, depois que eu me deitei, ele saiu do apartamento pra ficar com outra mulher. Eu pedi o divórcio no dia seguinte, ansiosa pra me livrar daquele homem. Eu já tava me sentindo livre dele até algumas semanas depois. De novo não. O pânico e a tristeza me dominaram. Eu não queria estar ligada àquele homem de jeito nenhum. E se eu tivesse um filho dele, eu estaria ligada a ele pelo resto da minha vida. Então a minha próxima visita à clínica não foi como acompanhante voluntária, mas como cliente. Eu nunca vi a imagem do ultrassom. Mas a enfermeira disse que eu tava de oito semanas, o que permitia ter um aborto induzido quimicamente, mais conhecido como pílula abortiva RU486. O limite era nove semanas. Parecia mais privado, menos invasivo, mais natural. Então eu dei 400 dólares e tomei a primeira pílula. Amanhã, quando você estiver pronta, você vai tomar as quatro pílulas desse pacote marrom. É misoprostol. Ele vai esvaziar suavemente o seu útero. Vai ter um pequeno sangramento, mas nada maior do que uma menstruação intensa. E se você tiver cólicas, você pode tomar ibuprofeno. 100, 100, 300. Ok, tá liberada. Tenha um bom dia. No dia seguinte, eu fiz o que me disseram. Eu comi uma coisa leve e tomei as pílulas do pacote marrom. Disseram que eu começaria a sangrar em cerca de uma hora. Então, eu fiquei confortável na minha cama. Só que um pouco mais tarde. Não, eu fiquei confortável na minha cama. Não, eu fiquei confortável na minha cama. Não, eu fiquei confortável na minha cama. E aí? Então, eu fiquei confortável na minha cama. Eu fiquei confortável na minha cama. Depois de doze horas de agonia, eu adormeci no chão do banheiro. Eu cheguei a pensar que era daquele jeito que eu ia morrer. Eu me perguntei quem me encontraria. E eu orei pra que não fosse a minha mãe. Isso não é incomum. Não é incomum? O sangramento, a coagulação, a dor. Isso é normal? Usa a bolsa térmica, fica numa banheira quente, toma um ibuprofé. Como você pode não me falar sobre isso? O que houve com o esvaziamento suave do meu útero? Foi o que disseram que ia acontecer. Olha só, me desculpa, mas eu tenho outra paciente. Oito semanas se passaram. Oito semanas de coágulos sanguíneos. Oito semanas de cólicas torturantes. E quando finalmente acabou, a minha raiva desapareceu e foi substituída por auto-aversão. Eu não culpava mais a paternidade planejada por tudo o que aconteceu. Eu culpava a mim mesma. Não vamos conseguir fazer o Dr. Plummer vir no sábado, mas podemos chamar o Dr. Wagner. Pode ser, liga pra ele. Tá. Abby! Ui, faz tempo que eu não te vejo por aqui. É, eu andei ocupada. É bom ter você de volta. A propósito, temos uma oportunidade que pode ser perfeita pra você. Ah, é? Uhum. Olá, conhece a paternidade planejada? Não, cuidamos de mim. Então lá estava eu, divulgando orgulhosamente a paternidade planejada. E seis meses depois, após eu me formar em psicologia, a minha causa se tornou a minha carreira. Apesar da desaprovação de quase todo mundo na minha vida. Do modo que eu vejo, o real problema é a viabilidade. Nesse ponto, o feto pode viver fora do útero. Mas antes, é só tecido não desenvolvido, que pode não sobreviver por si mesmo. Abby, como é que você pode achar certo abortar com oito semanas, mas não com vinte e quatro? A viabilidade continua mudando de acordo com o avanço da medicina. Tá dizendo que o que é moral ou imoral muda à medida que a medicina avança? Olha, o que eu tô dizendo é que eu não vou me desculpar por fazer um trabalho que ajuda mulheres em crise. Eu amo o meu trabalho. Eu tô comprometida com ele. Isso é quem eu sou. Faz parte do que me faz ser eu. Vocês aceitando ou não? Melhor te avisar, Dougie. O livro do Dr. Dobson, Crianças Fortes e Selvagens, foi um dos primeiros livros que eu comprei. E eu tenho ele. Tá, quem quer sobremesa? Abby, querida, me ajuda. Valeu. Você não vai acreditar no que aconteceu. Atendemos uma mulher com dor abdominal e quando examinamos, descobrimos que ela estava com câncer de útero. Que bom. Você nem se importa. Mais do que você imagina. Pode levar isso até a mesa, por favor? Tudo bem. Olha, agora preciso que me ouça e não diga nada. Sei que você não concorda, mas por seu pai e pra mim, você era o nosso bebê desde o momento da concepção. Sei que não é como se sente, mas é como nos sentimos. Você não gosta de onde ela está trabalhando. Eu não suporto aquilo. E ainda quer se casar com ela? Isso, com certeza. O amor é magnífico. Você não devia parecer mais feliz do que eu, pai. Por que não? Desta vez, você acertou. Então lá estava eu, fazendo os meus votos de novo. Quem entrega esta mulher hoje em casamento a este homem? A mãe dela e eu. Desta vez, com um cara que realmente me ama. Tem outros dias pra voluntariado ou então outros turnos. Se esse não servir pra vocês, não tem problema, mas... Ah, só um minutinho. Peraí. Abby! Oi, Maria Elisa. Algum sinal do anjo da morte? Não, felizmente. Você está muito bem hoje, viu? Obrigada. Eu sou a nova conselheira. Uau! Tenho certeza que vai ser a melhor conselheira que eles já tiveram. Amigo? Não, meu noivo. Não? É. Ela me obriga a vir aqui. Mentiroso! Ele estava aqui orando quase todo sábado. A única diferença é que agora são todos os sábados. Mas parabéns a vocês dois. Desejo que sejam muito felizes. Obrigada, Abby. Nesse estágio entre seis e oito semanas, é só matéria fetal, um pedaço de tecido, pouco mais que um pólipo ou um coágulo de sangue. Então ainda não é um bebê? Não, de jeito nenhum. E ele não pode sentir dor? Não, nadinha. É uma preocupação para muitas mulheres. E para ser sincera, era para mim também. Mas a única coisa que todos os especialistas concordam é que nesse estágio, o feto não sente nada. Uma parte de mim ainda está em dúvida. Eu sei, confie em mim. Ninguém quer fazer um aborto. Não é como querer um carro novo ou um sorvete. Mas a maioria das mulheres que sentam nessa cadeira já sabe que é uma gravidez que elas não estão preparadas para lidar. Só levam tempo para aceitarem. Supondo que você queira seguir em frente, o procedimento que vamos realizar se chama vácuo. Naquela época, o Doug e eu decidimos fazer da religião parte de nossas vidas. Encontramos uma igreja que parecia boa o suficiente, mas na maioria das manhãs de domingo eu me sentia excluída. Tu criaste o íntimo do meu ser. Tu me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tudo o que fazes é maravilhoso e eu sei muito bem disso. O que é incrível nessa passagem é que nós vemos que no silêncio do útero, Deus ainda está formando e moldando as pessoas, a sua imagem e a sua semelhança. É, sei bem como se sente. Eu sou católica e no domingo eu ouvi um sermão sobre aborto. Não ligo para o que as pessoas dizem. Sei que estou fazendo o trabalho de Deus aqui. Vocês não vão acreditar quem bateu na minha porta ontem à noite. Quem? Sean Carney. Não acredito. Espera aí, o cara que fez plantão nascer, que é aquele Sean Carney? O que ele queria? Foi muito estranho. Eu abri a porta e reconheci ele e pensei, eu sei quem você é. E ele também me reconheceu e ficou todo tímido. Ele disse, bom, nós estamos fazendo esta campanha e queremos que todas as pessoas orem pelo fim do aborto nos próximos 40 dias. E eu disse, 40 dias como o Noel e o Dilúvio? Júlia! E aí eu falei, eu sei, eu sei. Ah, você teria dito mesmo. Ah, você teria dito mesmo. Ah, tá bom. Espera, espera, espera. Fala. Em quantas portas você acha que ele já bateu? Adivinha. Eu te falo, 25 mil. Onde? É, por toda parte. É sério. Como é possível? O que isso quer dizer? Acha que ele está mentindo? Não, um cara desses não sabe mentir. Os prófers são muito sérios. Sheryl e esses sapatos são incríveis. Eu sei, obrigada. Você se encaixa aqui? Obrigada. E aí, tá gostando? Tô, com certeza. Eu acho que é hora de você dar o próximo passo. Me encontre na sala do PDC em cinco minutos. Tudo bem. Ok. Você ouviu isso? Eu me encaixo aqui. E você sabe o que significa PDC? Produtos de concepção. Pedaços de crianças. Espero que tenha comido pouco. Em nossas instalações, a sala do PDC era o santíssimo lugar. A maioria dos funcionários nunca pisou lá. Após um aborto cirúrgico, cada feto era cuidadosamente remontado em uma placa de Petri pra garantir que nenhuma parte estava faltando. porque se faltasse, significava que ainda estava dentro da paciente. No final do dia, haviam 30 ou 40 placas e os médicos tinham que checar cada uma delas. Quero que veja uma coisa. Vai lá. É incrível. Dá pra ver tudo. Sabe o que aconteceu com todas as outras pessoas que vieram aqui e viram desses? A primeira coisa que fazem é que elas choram. Mas você não. sei que é a pessoa certa. Em breve, eu serei chamada a Houston e alguém vai precisar me substituir. Pessoalmente, gostaria que fosse você. Eu ficaria honrada. Ótimo. Tem certeza que não está grávida? Não, eu não estou grávida. Tá bom. Por que você acha isso? Não, nada demais. Doug, eu aconselho grávidas todos os dias. você não acha que se eu estivesse grávida, apesar de tomar a pílula, eu saberia disso? É, tem razão. Esquece que eu disse isso. Oi, tem um kit de gravidez aí? Pra quem? Sabe que podemos cuidar disso pra você se quiser. O quê? Querido, isso é maravilhoso. Nem sabia que estavam tentando. Não estávamos. Bom, às vezes, Deus tem um plano. Não há chance. Não se preocupe, mãe. Eu não contaria se não tivesse certeza. você vai ser vovô. Meu Deus. Abby, meu amor, estamos muito orgulhosos de você. E está decidida a levar a gravidez até o fim? E eu tô. Nós estamos. Mas nós temos tanto tempo, tanta energia. Se decidir gastá-la em outro lugar, haverá menos de você aqui. Só digo isso pro seu próprio bem. Eu entendo. Eu entendo. mas assim que o bebê nascer, eu prometo, eu volto a tomar a pílula e talvez dessa vez ela funcione. Escuta, eu já avisei pro Doug que vamos ter só um e acabou. Então, nesse meio tempo, quer me mudar pro laboratório ou pra recuperação? Não. Não acha que vai incomodar as mulheres quando começar a aparecer? Não. Pelo contrário, vai encorajá-las a abortar. Um desses foi administrado na sala de exames três e isso é do doutor Stevens na sala um. Obrigada. Escuta o que a Abby diz. Cristina, oi. Abby, eu tô feliz por você estar aqui. Agradeço muito por nos ajudar com isso. Tá tudo bem, cuidaremos bem dela. Escuta, é normal ficar um pouco nervosa, mas não tem com o que se preocupar. Aqui está a pasta. Vem, vamos fazer sua ficha. Vai. Tá tudo bem. Os meus pais estão realmente me pressionando a fazer isso. Mas e se eu estiver cometendo um erro? Você não tá. O ensino médio não é hora de começar a criar um bebê. Fique calma. O médico vai chegar em alguns minutos, tá? Você pode ficar aqui comigo? Querida, eu ficaria, mas eu sou só uma conselheira. Não posso ficar durante o procedimento. Isso vai levar só alguns minutos e eu vou ver você na sala de recuperação. E eu prometo que vai ficar tudo bem. que vai ficar tudo bem. Ai, meu Deus. Helena! Alguma coisa errada? Não, 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 querida. Você tá bem. Nós precisamos levá-la de volta. Pega a cadeira. Ok, querida. Nós vamos te levantar. Devagar. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vai ficar. O que eu faço? Coloca ela na mesa. Eu peguei. Vem. Segura. Ai, meu Deus. Onde tá o algodão? Onde tá o algodão? Onde? Onde? Onde guardam? Tem muito sangue aqui. Nós temos que estancar. Helena, chama um médico. Meu Deus, tá bom. Doutor! Doutor! Vai ficar tudo bem. Por que isso tá acontecendo? Não entendo. Doutor! Droga! Sai da frente! Doutor! Doutor! Preciso de mais gás. Eu não sei onde tá. Traz o mais gás. Tá bom, tá bom, tá bom. O que eu faço? Inicia uma intravenosa. Eu não entendo o que tá acontecendo. A gás está aqui. Faça isso parar. Faça parar. O útero tá tudo preso. Ela tá no pálido. O que isso significa? Tá cheia de sangue. Ela tá morrendo, meu Deus. Isso não é o meu trabalho. Pega a bandeja pra mim, por favor. Não é isso que eu faço, doutor? Aqui. A pressão dela tá 6 por 4. O pulso tá fraco. Precisa de uma transfusão. Só temos plasma. Então inicia um gotejamento. Sucação. Meu Deus, o que aconteceu? Eu fiz isso errado. Abby, Abby, fica calma. Ele perfurou o útero, aparentemente, sem perceber. Que bom que você é, então. Tá bom, eu vou chamar uma ambulância. Não, não, não. Cheryl, explica pra ela. Nós não fazemos isso. Nós nunca fazemos isso. Pense nos manifestantes lá fora. Você chama uma ambulância e saem fotos disso nos jornais. As chamadas do 190 são gravadas. Elas podem ser divulgadas e eu não vou deixar que isso aconteça de jeito nenhum. Ela pode morrer. E se ela morrer, se ela morrer... Ela não vai morrer. E ela não vai se lembrar de nada disso. Como você sabe que não vai? Nós usamos uma medicação muito forte. Mesmo quando acordar, ela não vai se lembrar de nada. Agora dá pra ela outra dose de fipanil. Eu não fico confortável com isso. Eu não dou nem aí se tá confortável. Só faz o que eu tô mandando. Injetando o coagulante direto no bolo do bolo. Viu? Tá tudo sob controle. A pressão tá caindo. Eu não vou embora até que ela esteja bem. Já faz duas horas. Você disse cinco minutos. Por favor, me diz. Eu preciso saber o que aconteceu. Por favor, me ajuda a saber como é que tá minha filha. Eu vou lá dentro eu checar, tá? Tenho certeza que tá tudo bem, ok? Por favor. Eu já volto, tá? Obrigado. Eu sinto muito pela demora, senhor. Estamos segurando as pontas lá fora, mas o pai dela continua perguntando por que tá demorando. Obrigada. Abby? Abby? Se um dia administrar esta clínica, preciso saber que não ficará em pânico com um pouco de sangue. Agora vá até lá e garanta a ele que está tudo bem. Só um pouco de sangue. Procedimento 2. Rob? Oi. A Cristina tá bem. Mas tivemos outra paciente que esqueceu de mencionar uma alergia a um medicamento que usamos. Então está demorando um pouco mais do que o normal. Então ela tá bem? Está. Tá tudo certo? Ela está bem. Graças a Deus. Então quanto tempo mais ela vai ficar? Bom, o médico deve começar a qualquer momento. O procedimento durará apenas uns minutos e a recuperação vai ser um pouco mais longa. Obrigado, Abby. Eu aviso assim que ela sair, tá? Obrigada. O médico levou quase mais uma hora, mas finalmente conseguiu estabilizar a Cristina. Meu nome e eu vou responder tudo que você precisará. É aqui dentro de minhas mãos. Só respirar e você vai ser segura e segura comigo. Robin? Cristina. Como é que você tá, querida? Cansada. Eu só quero ir pra casa. Abby, obrigado. Agradeço muito o que fez por nós. Eu nunca vou esquecer. Obrigado. Vem, vamos pra casa. Vem, vamos pra casa. Vem, vamos pra casa. Vem, vamos pra casa. E a Cheryl acabou de sair do estacionamento. Surpresa! Parabéns! Parabéns! E mais tarde naquele dia, depois de interromper 38 gravidezes em apenas 4 horas, passamos 2 horas celebrando a minha gravidez com bolo, flores e presentes de bebê. Muito útil, obrigada. É muito bom. Abbey! Abbey! Você tá grávida! Quem foi que te contou? É pra quando? É pra quando? Perto do ação de graças. Meu também. É sério? Você... Tá tão pequena. Não por muito tempo. Pensem como o Natal vai ser bom. Existe bênção maior do que um novo bebê? Ah, tudo bem. E eu concordo. Nas situações certas. Bom te ver, Abbey. Você também. Naquela época, Sean Carney e seus amigos começaram a primeira maratona de oração dos 40 dias pela vida. 24 horas por dia, 7 dias por semana, havia gente orando em frente à nossa clínica. Eles são fanáticos que não vão parar por nada até barrar o direito de escolha da mulher. Está preocupada com a sua segurança e da equipe? Sim, é claro. A violência é uma possibilidade. A Cheryl estava fora de si. Mas eu não prestei muita atenção. Estava envolvida com outra coisa. Amor, amor, eu odeio dizer isso, mas você só tem dois centímetros de dilatação. O quê? Vai ver que foi uma hora ruim pra falar isso, né? Cala a boca! E não, não, não me toca! E apenas 22 horas depois... Dois centímetros! Eu dei à luz uma menina preciosa. Nós a chamamos de Grace. Ele está lá embaixo e não vê uma fralda suja há muito tempo. Eu acho que agora é a hora perfeita pra mostrar pra ele. Ele vai amar isso. Não está ansiosa pra ficar em casa? Pelas próximas oito semanas, estou. A bebê precisa de você. E ela vai ter a mim. A Cheryl está sendo promovida e transferida pra Houston. Ela quer que eu seja a diretora da clínica. E eu vou ser a diretora mais jovem da história da paternidade planejada. Não é o tipo de chance que se deixa passar. Abby, não sei o que quer que eu diga. Eu estou orgulhosa pelas suas conquistas. Mesmo. Mas não posso fingir gostar da sua escolha de carreira. Já pensou sobre o fato que, como diretora, será responsável pelos abortos na sua clínica? Não vê que é diferente de aconselhá-la sobre suas escolhas? Claro, mas agora eu posso fazer da nossa a melhor clínica afiliada. E diminuir o número de gravidezes indesejadas. É a minha chance de realmente fazer a diferença. Mãe, o que é que foi? Achei que o nascimento da Grace seria o fim de tudo isso. Mas, obviamente não será. Ela não vai se demitir. Preciso acreditar que ela irá. Cedo ou tarde? Não. Não vai, não. Ela tem grandes planos. Amor, será que vamos dormir de novo um dia? Não. Mas é a sua vez de acordar essa noite. Toda noite é minha vez. Eu vou orar para que, se não for para eu ter essa função, que eu não seja promovida. Mas você já se inscreveu para a vaga, né? Já, e daí? Você está pedindo para que Deus haja para parar uma coisa que você já pôs em movimento. Por que não? Ele é Deus. Ele pode intervir. Se eu conseguir a vaga, é porque ele quer que eu administre a clínica. Você que sabe, amor. Boa noite. No dia seguinte, eu ganhei a promoção. Daqui em diante, nada de perseguir manifestantes ou chamar a polícia, a menos que alguém se revele perigoso. A gente vai dar passe livre aos anti-abortistas? Vamos tratá-los com respeito e esperar o mesmo em troca. E não vamos ligar os irrigadores. Não vamos deixar que nos irritem ou que nos tirem do sério. Fazemos uma coisa boa aqui. O melhor modo de reforçar isso é com ações e não com palavras. Tá legal. Tá, senhora. Claro. Abby, tem uma mulher circulando no quarteirão agora e ela não pode entrar porque tem alguém filmando lá fora. É a terceira queixa esta manhã. Eu vou cuidar disso. Senhora, eu sinto muito por isso. A minha chefe tá cuidando disso agora. Tá pegando tudo? Ah, não. Oi. Oi, Abby. Eu soube que você foi promovida. Pois é. Eu vou entender se você não me der os parabéns. Não, na verdade, eu acho que essas mulheres finalmente terão alguém que se importa com elas. É sua câmera? Sim. Tem que ser retirada. Lamento, mas não posso. Pode sim. É só tirar do tripé, guardar e levar de volta. Abby, fomos acusados de muitas coisas. Algumas delas criminosas. Esta câmera prova que agimos pacificamente, sem confrontos. Sean, este não é o jeito que você quer começar o nosso novo relacionamento. Só vira pra este lado. É só o que eu peço. Não posso. Precisamos ver o que realmente acontece. Se houver alguma dúvida, precisamos que seja esclarecida. Quer saber, eu não me importo com vocês. Mas essa manhã, vocês estão realmente me irritando. Pra sua informação, sempre houve pessoas dispostas a defender os direitos humanos. Primeiro, a luta contra a escravidão. Depois, a oposição contra o holocausto. E então, a batalha pelos direitos civis. E agora, a paternidade planejada luta pelos direitos reprodutivos das mulheres. Abby, não precisa justificar o seu emprego. Eu não estou justificando nada, tá? Eu só estou tentando explicar que eu... Não precisa explicar o que fez também. A verdade é que você já acabou de citar três exemplos de injustiça. Escravidão, segregação e o holocausto. Isso só ocorre quando um segmento inteiro da população é desumanizado. E é isso que a paternidade planejada faz com quem ainda não nasceu. Mandou bem nessa. É? Ela vai ficar bem. Por que você está rindo? O crédito é dela. Nos fez tirar a câmera. Parte do meu trabalho como diretor era vender abortos. E eu era muito boa naquilo. Sabe aqueles caras que vendem viagens para lugares que você nunca ouviu falar? Não eram nada comparados a mim. Mas Jane, você está de oito semanas. Já gastou 150 dólares em ultrassom. Se fizer hoje, estou autorizada a incluir no custo do seu procedimento. Mas se você for embora, eu só terei vaga daqui a duas semanas. E com dez semanas, o preço sobe 100 dólares, além de perder o desconto. Escolher esperar vai te custar mais 250 dólares. Então há alguma razão para não agendarmos sua consulta para hoje? Aceita cartão de crédito, né? Com certeza. Tá bem. Posso colocá-la na espera? Tá legal, obrigada. Eu estou fora. Pode resolver. Oi, aqui é a Abby Johnson, diretora da clínica. Você tem estacionamento nos fundos? Um onde eu não posso ser vista da rua? Não, desculpa. Todas as vagas são na frente. Algum problema? Não, não é nada demais. É que a minha família está fora da clínica orando. Eles sabem que eu vou hoje e vão tentar me fazer desistir. Ok, faz o seguinte. Estacione o mais perto possível da porta. E eu vou buscar você, tá? Honda, Honda, querida. Por favor, não faça isso. Por favor, Honda. Por favor, não faça isso. O que precisar, você pode vir morar com a gente. Oi, Lily. Oi. Oi, meu amor. Por que está chorando, vovó? É que a vovó está um pouco chateada, tá? Eu te amo. Oi, querida. Vamos lá pra dentro? Vamos entrar com a mamãe, tá bom? A mamãe já está indo também, vamos. Esse bebê que você está carregando vai ser tão bonito quanto a Lily. Honda, pense na alegria que ela trouxe pra gente. Agora pense no mundo sem ela. Honda, não faça isso. Você está bem, querida? Honda! Você está bem? Porque se precisar conversar, parece que você tem muito apoio da sua família se decidir manter o bebê. Honda, por favor! Tudo bem, é só minha mãe. É o jeito dela. Não faça isso! Confie em mim, eu estou bem. Mike. Eu não posso passar por isso. Pode entrar. Honda! Como ela poderia estar bem? Eu fiquei profundamente abalada com o que eu tinha visto. Deus me ajude! A família ficou e orou por uma hora. Depois, mais uma hora. E então, finalmente, foram pra casa. Um dia, esse lugar vai fechar. Ele tem que fechar. Eu não posso continuar com essa dor constante. Eu não conseguia parar de pensar nos abortos que eu escondi da minha própria mãe. E mais tarde, quando o prédio estava vazio, eu fiz uma coisa que vinha evitando há muito tempo. Quando a minha fé fica fechada e a minha esperança parece que eu escondi da minha mãe. Você me espalha e me lembra e me lembra e me lembra e me lembra de aquela canção. O que você escreveu para mim. O que você escreveu para mim? Little did I know that love had won for me. Here in your arms, You're still my heart again. Now I breathe you in like I'll never breathe till now. When my faith gets tight and my hope seems lost. You're still my heart again. You're still my heart again. You're still my heart again. And remind me of that song. The one you wrote for me. And we dance. Oh, we dance. Oh, and we dance, we dance. Oh, dance Just you and me It's nice to know Not alone I've found my home here In your arms Por um tempo, a vida se tornou uma rotina previsível Quatro anos depois Olhando agora, foi a calmaria antes da tempestade Uma tempestade muito forte Mencione Houston e furacão na mesma frase E as pessoas pensam imediatamente no Harvey Poucos se recordam do furacão Ike O que é realmente estranho, dado que quando chegou Foi o terceiro furacão mais destrutivo na história dos Estados Unidos E o que fez o Ike ser ainda mais assustador Foi ele ter ido direto pra nós Está vendo isso? Deve entrar em contato com todas as suas clientes e dizer para elas ficarem em casa Mas temos 40 mulheres dependendo de nós Algumas não podem esperar duas semanas, terá passado o prazo máximo Não podemos esperar um pouco antes de cancelar? Não, se algo acontecesse seríamos processados Nós não podemos arcar com o risco Metade de Houston já está fazendo as malas para partir Tá, e se todas elas vierem antes? E se eu remarcar o médico para sexta em vez de sábado? E eu consigo liberar todas até às quinze? Não sei se é uma boa ideia Vamos ter que ligar para todas as clientes de qualquer forma E daremos a opção Remarcar para duas semanas ou vir amanhã Faça isso Obrigada Motoristas encalhados, ventos fortes e perda de energia Provavelmente para vários milhões de consumidores Nós não podemos vir para cá no sábado Por que? O prédio é forte e temos o gerador se acabar a energia Mas vir até aqui vai ser impossível Com árvores caindo, sem energia Sem falar das inundações Provavelmente vai ser ilegal dirigir amanhã à noite Temos que ligar para essas clientes Elas não podem vir no sábado Eu quero remarcá-las para amanhã Amanhã? Eu vou trazer dois cirurgiões Vamos executar os procedimentos nas duas salas Tudo precisa funcionar como um relógio Não dá para cometer erros Quando a última paciente sair da recuperação, acabou Sem papelada, sem limpeza Trancamos a porta, corremos para casa e nos protegemos Mas para funcionar, temos que ter a ajuda de todas E aí, estão dentro? Sim, estou dentro Conta comigo Vamos lá Ok, então vamos distribuir as fichas e começar Nós precisamos ser discretos Porque a maioria dessas mulheres já está comendo E eu vou começar a ligar para as pacientes daqui até aqui E no dia seguinte Com menos de 18 horas de antecedência Trouxemos todas as nossas pacientes Executamos seus procedimentos E elas foram para casa em segurança Ashley, por favor Incluindo duas mulheres abandonadas lá dentro pelos idiotas dos namorados Uma coisa que acontecia com certa rotina Mesmo em dias normais Mamãe, você chegou! Oi, querida A mamãe está molhada Você está bem? Estou, meu amor Por quê? Os seus tênis estão cheios de sangue Ah, sabe o que aconteceu? A mamãe estava ajudando uma senhora no trabalho E ela teve um sangramento no nariz Mas eu ajudei e ela está bem melhor agora Tá bom? Adivinha o que eu estou muito a fim de fazer agora O quê? Brincar de casinha Só você e eu Legal! Vou lá pegar tudo Tá orgulhosa? Ninguém nunca disse que o aborto era bonito Nossa primeira ordem do dia É apresentar o prêmio de funcionária do ano da paternidade planejada E o prêmio vai para Abby Johnson Meus parabéns, Abby Obrigada E senhoras, não acho que seja coincidência A clínica da Abby será única a atingir a meta sistematicamente mês após mês Bom trabalho Em segundo lugar, posso finalmente confirmar os rumores que estão circulando por aí A diretiva nacional deu sua aprovação A Costa do Golfo receberá estas instalações em breve Isso mesmo 7.250 metros quadrados de um centro médico de última geração Fazendo de nós o maior centro cirúrgico ambulatorial no hemisfério ocidental Nos permitindo realizar procedimentos até as 24 semanas Mas também estamos enfrentando alguns desafios Três furacões em quatro anos esvaziaram nossas reservas Então, tomem nota Expandiremos os abortos quimicamente induzidos para todos os dias da semana Agora, dê uma olhada no material à sua frente, se puder Vocês verão que cada uma de suas clínicas está recebendo metas De dobrar os totais do ano passado E interrupções eletivas Nossa margem é melhor em químicos do que cirúrgicos Arcando com menos honorários médicos Nós vamos poder... Abby? Bom, é que aborto nunca foi a minha principal prioridade Basta ver a nossa missão na página 3 Fornecer uma gama abrangente de saúde reprodutiva e informação de saúde sexual Através de serviços ao paciente, educação e advocacia É com isso que eu estou comprometida Então, se o nosso objetivo é diminuir o número de abortos Reduzindo o número de gravidezes indesejadas Então, por que estão nos pedindo para dobrar o número de abortos? Por que não vamos à página 4? Obrigada Abby Francamente, estou chocada com a maneira que me sabotou lá dentro É assim que você me agradece? Por tudo que eu fiz por você? Carol, eu não... Abby, deixa eu explicar uma coisa pra você As lojas de fast food buscam não ter prejuízo Nos hambúrgueres que vendem É só isso, não ter prejuízo Você sabe como eles lucram? Não Com as fritas e o refrigerante Os itens baratos e lucrativos Cheryl, desculpa, eu não entendo Os abortos são as nossas prioridades Mas por algum motivo você decidiu que não é mais a sua prioridade O aborto é quem paga o seu salário Paga pela sua maravilhosa previdência Suas quatro semanas de férias A sua querida licença O aborto O aborto é quem paga tudo isso Pra você E pra sua família Olha só, eu não disse nadinha Quando você decidiu se casar E eu falei muito pouco Quando você escolheu ser mãe Embora eu soubesse que afetaria o seu trabalho Mas como diretora da clínica Nós pagamos a você pra ser um instrumento perfeito Da política corporativa E a política corporativa é simples Nós somos um provedor de aborto Mas nós não somos uma ONG? Isso aqui é um status fiscal Não um modelo de negócios Dá pra acreditar que ela me humilhou desse jeito? Quer dizer Lá em pé com o meu prêmio Parecendo uma idiota E como eu vou dobrar o número de abortos? Eu vou sair dirigindo pelo bairro Dizendo pras mulheres engravidarem? Eu não acho que isso funcionaria Você é tão engraçado Quer uma taça? Quero sim Vai precisar Porque sabe o que me irrita? O que mais me irrita É que eles estão construindo a maior E mais avançada clínica do país Pra que possamos realizar abortos Até 24 semanas Essa é uma linha que eu disse que jamais cruzaria Tá legal Finja só por um segundo Que assim como eu Você acredita que todo aborto é ruim Qual é a diferença? Tá bom Em primeiro lugar Se fizermos no terceiro trimestre É um procedimento de três dias Não é mais um procedimento cirúrgico É um trabalho de parto No primeiro dia introduzem um decesso O que? Decesso? Eutanásia do feto Eles param o coração injetando digoxina Pela parede uterina Direto no coração do bebê No segundo dia induzem contrações No terceiro é um parto É um parto induzido artificialmente de um feto morto Abby Você tá me matando Doug, foi você quem fez a pergunta É, eu sei, eu sei, eu sei Mas... Com quem mais eu posso falar sobre isso? Eu não sei Tá legal? Eu não sei Eu só sei que estamos aqui oito anos depois E você ainda pensa que pode mudar eles Quando a única coisa que mudou foi você, Abby Consegue se ouvir falando desses procedimentos? São bebezinhos Com um pequeno cérebro E um pequeno coração e dedinhos Doug, eu... Amo você Te amo tanto Que eu mal suporto ouvir isso Oi Você precisa de uma pausa Nós precisamos de uma pausa Eu adoraria, mas tenho muito trabalho Você só tem um dia de folga na semana E eu não vou deixar que seja uma escrava da paternidade planejada Então pega suas coisas Que a gente vai comer a mais incrível comida mexicana no planeta E se você se comportar direitinho Eu... Vou me dar bem? Tava pensando em uns nachos Mas eu gostei ainda mais da sua sugestão Eu aposto que sim Eu já volto Aqui é bem legal Uma cerveja inglesa pra você E uma margarita pra você Eu volto num segundo pra pegar o pedido de vocês Obrigado Aqui tá o cardápio Escolhe o que você quiser Porque eu já sei o que eu quero Tá bom O que vai pedir? Só a maior e mais suculenta e irada Timichanga de carne Que já saiu daquela cozinha É o que eu tenho a dizer sobre ela E você? Se afaste, muchacho Porque eu vou pedir Tá preparado? A sobremesa de nacho De doce de leite Caramelo e chocolate O que? Um brinde a isso Isso aí é bom, hein? Obrigada Por nada Mas calma aí que é só o começo Ah, é mesmo? Tá bom Então, o que vem depois? Eu tô pensando em um festival de cinema Na nossa casa Cara, vemos e o vento levou Coroa, assistimos os Goonies Não, eu sabia que você ia falar Os Goonies Eu não quero ver aqueles garotos Passando pela puberdade Dá uma chance, vai Não, tudo bem Então vamos combinar de ver Trezentos É por isso que eu te amo tanto assim Vamos de trezentos, então Ah, nossa Gracie na casa dos avós Uma noite sozinhos Nada mal, hein? O doutor George Tiller Morreu depois de ser baleado Dentro da igreja que frequentava Um dos poucos atuando Neste ramo do país O doutor Tiller Levou um tiro na cabeça Esta manhã Durante um culto A polícia diz que procura Pelo suspeito Para oferecer proteção A outras pessoas e clínicas Em todo o país Com sessenta e sete anos Ele realizava abortos Há mais de três décadas Tendo feito em sua própria estimativa Cerca de sessenta mil procedimentos O doutor Tiller Era o diretor médico Do serviço de saúde da mulher Que tipo de pessoa Atira em alguém na cabeça Numa igreja? Doug, eu conhecia ele Ele tinha família Eu sei, Abby Eu sei disso E agora eu só quero pegar a Gracie E levar vocês duas pra casa Em segurança Você acha que eu estou em perigo? Eu não sei Mas eu não vou correr riscos Você está bem, querida? Eu estou bem, mãe Pronta? Estou Espera, não acha melhor Passarem a noite aqui? Por favor É uma falsa compaixão É isso que é Todos esses pró-vida Condenando um assassino Como se se importassem? Eu acho que só querem evitar a culpa Não importa Ok, o que importa É mantermos todos aqui Ou seja, vocês Eu Todos nós E os clientes em segurança Nós devemos prestar muita atenção A tudo o que possa parecer suspeito Paternidade planejada, René? É de Houston Pra você Oi, é Abby Aqui é a Susan Do RH Preciso que venha pra Houston Você pode vir dirigindo esta tarde? Tá meio em cima da hora É sobre o Tiller? Não, Abby É sobre você Sherry e eu gostaríamos de falar com você Ok, estaria aí assim que puder Preciso ir até a sede Abby, chamamos você aqui Pra avisar que está sendo formalmente repreendida Por que eu estou sendo repreendida? Tem desafiado a mim E a minha autoridade Você se tornou combativa Discutindo minhas diretivas Argumentando e retrucando Sou sua supervisora Portanto, seu trabalho é seguir minhas instruções Nos meus oito anos Na paternidade planejada Eu nunca recebi nada menos do que elogios Eu nunca tive um único deslize Nenhuma advertência Muito menos uma repreensão Eu acabei de receber o prêmio de funcionária do ano Ninguém se empenhou mais do que eu No entanto, a repreensão permanece Preciso que assine esse aviso Que tivemos essa conversa E que está ciente disso Eu sei que pode ser difícil de acreditar Mas eu voltei pra clínica na manhã seguinte Mais determinada do que nunca em dar o meu máximo no trabalho Isso é o que eu acho que é? É, é assim Podemos orar por eles? Ah cara, eu não sei Por favor Olha só, eu não sou nenhum monstro Eu só sou o cara do caminhão Seremos rápido E ficaremos desse lado da cerca Tá bom Talvez queiram esperar Tem mais um desses saindo Abbie, desculpa incomodar Mas precisam de alguém na última sala Você está livre? Claro Oi A minha grande disse que é presença de ajuda Senhor, nós louvamos as almas dessas centenas de crianças Cujos nomes verdadeiros são conhecidos apenas por você Aos seus cuidados Pois sabemos que elas estão com você agora e pra sempre Oramos pela cura das mães e pais feridos E Senhor, nós oramos para acabar com o pecado do aborto Pois na tua palavra prometestes Se o meu povo, que é chamado pelo meu nome Se humilhar, orar e buscar o meu rosto E abandonar os maus caminhos Então eu ouvirei do céu E perdoarei os seus pecados E curarei sua terra E ver o resto E ol Ai E o todas Você nine Perdoarei os seus paixos E perdoarei vocês A Abby Johnson está na outra sala. Aqui? Ela quer se demitir. Dia difícil no trabalho? É, pode-se dizer, pode-se dizer que sim. Quer falar sobre isso? Obrigada. Eu vi, eu vi. Ele se mexeu, como se estivesse se debatendo e lutando por sua vida. Aquele pequeno, pequeno e perfeito bebezinho. E então ele se foi. Eu vou na segunda-feira e vou apresentar o meu pedido de demissão. E, e é isso. Vai ser assim? É assim. Eu, eu, eu nunca mais quero fazer parte de um aborto. Estão todos me procurando e perguntando se eu estou bem. Há quanto tempo você saiu? Quase uma hora. Em um sábado? Eles não vão suspeitar disso? Jamais imaginariam que eu estive aqui. Abby, podemos ajudá-la a encontrar um novo emprego. Sempre dissemos que estamos aqui para ajudar. Podemos ajudar você ou qualquer um da clínica que queira sair. Você está falando sério? Você me ajudaria? Sim, é claro. Enquanto isso, não conte a ninguém que você largou a paternidade planejada. Não subestime as repercussões disso. Precisa tomar cuidado. Entendeu? Vamos pela porta dos fundos. Tem menos chance de alguém te ver. Você está falando sério? Você vai ficar tranquilo. Esse cara é difícil. Mas aqui tem dois cantos. E eu acho que é o que está faltando. Aqui tem um. Oi, amor. Eu acho que é assim mesmo. Você não vai acreditar onde eu estive hoje. Ah, no escritório do chão? Como você poderia saber disso? Eu não sei. É que... Com as conversas que tivemos e tudo o que vem acontecendo, eu achei que você poderia procurá-lo em algum momento. Isso... E a expressão do seu rosto. Eu vou fazer isso, Doug. Eu vou me demitir. Já contou pra sua mãe? Ainda não. Eu quero estar fora de lá. Quero que isso acabe antes de contar. Toma. Vem. Tá bom. Vem. 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 Oi, Abby. O que foi? Megan, eu preciso te contar uma coisa. Mas tem que prometer que não vai contar pra ninguém. Tá, eu não vou contar. Eu estou deixando esse lugar. Eu tenho que sair. Eu não posso mais fazer parte disso. Vai se demitir? Eu fui até os 40 dias pela vida naquele dia. E eles foram tão incríveis. Eles apenas sentaram e me escutaram chorar. Vão te ajudar mesmo? Vão. Eles vão ir sem julgamento, sem condenação. Eles até vão me ajudar a achar outro emprego. E quando você sai? Hoje. Eu sei que a Cheryl vai enlouquecer quando descobrir. Mas, mas... Eu vou digitar minha demissão e às 17h01 eu vou enviar pro RH em Houston e eu sairei pela porta da frente como em qualquer outro dia. Minha nossa. Vai contar pra Taylor também? Claro, vocês são minhas melhores amigas. Mas vocês são as únicas que podem saber. Ninguém mais. Demissão da posição de diretora da clínica. Música 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 Então é isso aí? Oi. Como se sente? Como se tivesse saído da prisão. Tchau. Até mais. Oi, mãe. Eu só queria te contar uma coisa antes que soubesse por outra pessoa. Você tá grávida? Não. Não. Eu me demiti da paternidade planejada. Ela se demitiu. Fez a coisa certa, Eve. Vem durando anos pra você sair de lá. Eu tenho tanta coisa pra contar. clica. Abbie? Abbie. É madrugada, por que você está acordada? Ei... Amor, qual é o problema? Eu... Eu fui cúmplice... Em mais de 22 mil abortos... Esse... Esse... É o peso da minha culpa. Como eu vou poder superar tudo isso? Você não pode, amor. Ninguém pode, tá bem? Tudo que pode fazer é... Dizer que sente muito. E implorar por perdão. Eu sinto muito. Eu sinto muito mesmo. Aquelas mulheres... Vieram até mim procurando ajuda. E eu menti pra elas. Eu menti pra elas. Eu... Eu traí elas. Eu disse... Que a melhor coisa que elas poderiam fazer era matar seus bebês. Mas... O que foi que eu fiz? Você fez o que achava que era certo, amor. Então por que eu me sinto tão enfergonhada? Abby, olha pra mim. Eu te amo. Eu te amo. E Deus também. E Ele vai te perdoar se você pedir. Eu nem consigo acreditar nisso. Como? Como Ele poderia? Porque Ele é Deus. Passei os dois dias seguintes chorando muito. No terceiro dia, acordei e fui direto ao escritório do chão e da Marilisa. Coupi minhas raízes texanas, mas eu não podia aparecer de mãos vazias. Abby? O que você tá fazendo aqui? Eu vim ajudar. Do jeito que eu puder. E eu trouxe donuts. E aqui estamos, tomando café com Abby Jones. Bom, se acham que isso é estranho pra vocês, imaginem como eu me sinto. Abby, eu tô muito feliz que você tá aqui. Devia ter sido assim o tempo todo. Tenho que admitir. Às vezes, em meio às horas na cerca, eu me perguntava se fazíamos algum bem. Na maioria das vezes só orávamos e orávamos, e não parecia funcionar. Acredite em mim, funcionava. Por que diz isso? Sean, eu era diretora da clínica. E toda vez que vocês estavam lá fora, a minha taxa de ausência subia. Por isso, eu ficava com tanta raiva de vocês. Falando sério, não era só a gente. As estatísticas da paternidade planejada mostram que se alguém está orando fora da clínica, a taxa pode chegar a 75%. É sério? Eu falo sério. É como um segredo que não querem que ninguém saiba. Quando as mulheres veem vocês orando, elas de repente decidem não aparecer. Elas circulam um estacionamento e não entram. Vocês nem imaginam quantas vidas já salvaram. E é por isso que eu preciso ir até a cerca. Abby, eu acho que você não devia fazer isso. Mas é uma coisa que eu preciso fazer. Oi, meu nome é Abby Johnson e eu era diretora desta clínica. E eu saí porque a minha consciência não me deixou ficar. Eu só quero falar com você um minuto, por favor, só um minuto. Por favor. Tá bom. É possível que esteja aqui só pra um teste de gravidez. Mas eu acho que você já sabe o resultado. Dois risquinhos. E sente como se o mundo desmoronasse ao seu redor. E você nunca esteve tão assustada e sozinha. Sim. Deixa eu te contar o que vai acontecer se entrar por aquela porta. A primeira coisa que vão fazer é um ultrassom. Mas eles não vão deixar você ver. Por que não? Porque eles não querem que você veja o seu bebê. Então, por que eles fazem o ultrassom? Porque o ultrassom determina o tamanho do feto. E o tamanho do feto, o crânio em particular, é o que determina o preço que será cobrado de você. Por que está me falando isso? Porque eu entendo melhor do que ninguém que dentro daquele prédio eles não oferecem soluções. Eles só oferecem abortos. E se você entrar lá, você não vai sair a mesma pessoa. Porque você não pode. E todo mundo vai fingir que você pode, mas não pode. Porque a verdade é que você pode deixá-los se livrarem do seu bebê. Mas eles não podem fazer você se livrar da recordação do seu bebê. E você não vai conseguir. Não importa o quanto você tente. Eu não sei o que fazer. Qual é seu nome? Hanna. Hanna. Vai ficar tudo bem, eu prometo. Eu prometo. Eu vou ficar com você a cada passo. Eu farei tudo o que puder para te ajudar. Se você entrar nesse carro, se você tomar essa decisão, eu vou ficar com você. E eu vou te ajudar em tudo o que eu puder. Eu prometo, Hanna. Tá bom. Tá bom. Bravo. Me deixa adivinhar. Ex-diretora de clínica, descreve a mecânica do desmembramento fetal com todas as ferramentas. Não, não foi desse jeito. Isso não importa de verdade. Você se tornou uma traidora, Abby. Algumas de nós ainda somos leais à causa. Algumas de nós acreditam na proteção do direito de escolha da mulher. E nós que acreditamos, somos parte de uma corporação de bilhões de dólares, com advogados, lobistas e especialistas em mídia na equipe. Você já viu os nomes dos nossos doadores? Soros, Gates, Buffett, são os que estão com a gente. E quem você tem, Abby? Cheryl, o que você está fazendo é errado. Ah, é? A América quer o aborto. E é por isso que existimos. E continuaremos a existir muito tempo após você e seus novos amigos se forem. Ah, sim. Eu sei tudo sobre eles. Você achava mesmo que não descobriríamos? Ninguém nunca se voltou contra nós assim antes, Abby. Por isso, a Diretiva Nacional fará de você um exemplo. Então, meus parabéns. Você conseguiu virar inimiga de uma das organizações mais poderosas do planeta. Eu adorei esse tapa-olho. Vira um pouquinho. Você se lembra do que eu falei antes sobre o que a Cheryl disse? É meio difícil de esquecer, amor. É, bom. Agora, a Megan não está retornando dos meus telefonemas e o número está fora de área. Ah. A gente pode agora? Por favor! Mamãe parece que está pronta? Não. Não. E você precisa pegar só a varinha de joaninha lá em cima. Está pronta para isso? Totalmente. Eu não vou deixar a Cheryl ou a Paternidade Planejada arruinar o Halloween da nossa filha. Ou o seu. Fala sério, amor. Quem criou esse feriado merece um prêmio. Nos fantasiamos, agimos como idiotas e as pessoas nos dão doces. Isso não é legal? Você sabe que eles dão os doces para a Grace, não sabe? É, mas ela sabe que o pai vai participar e é essencial. Ela ainda é nova nisso, mas eu tenho décadas de experiência. Rá, madame. Ok, tá legal. Vamos, papai. Você vai com ela para eu ligar para o Cheryl. Obrigada. Espera. Espera aí, espera. Abby. Você viu as mensagens de ameaça da Cheryl? Sim, estão nos processando. Precisamos de advogados. Processando? Você percebe o quanto isso é sério? É. Acabei de perceber que você está a 30 metros de mim. Abby. Querida, por que você não vai indo enquanto eu falo com ela? Tá, tá bem. Tchau, querida. Você tem certeza disso? Tenho. Fomos notificados antes de eu sair do escritório. Um processo da paternidade planejada, além de uma ordem de restrição que nos impede em falar em público. A sua deve chegar na segunda. Tá bom. E quando você ia me contar? Pensei em deixar você se divertir no Dia das Bruxas e depois eu ia te ligar. O que nós vamos fazer? Eu já conversei com o Jeff Paradaski. Acho que a resposta foi... Estou nessa, baby! Espera, espera. Aquele que está nos outdoors apontando o dedo e dizendo... Tenha o que você merece. Sim. Ele é um velho amigo. Ok. Você sabe que advogados custam dinheiro e eu acabei de me demitir. O Jeff não aceitou pela grana. Ele quer combater o aborto. Ele vai ceder os sábados dele e nos encontrar amanhã de manhã. Abbie, este é o Jeff. Jeff, conheça a Abbie. Tenha o que você merece. Então, eles alegam que a paternidade planejada e suas pacientes enfrentam um dano iminente e irreparável oriundo de informações confidenciais que você divulgou indevidamente ou está prestes a fazer. Isso não faz sentido. Bom, eles conseguiram convencer um juiz. Nossa audiência preliminar é daqui a dez dias. Os advogados do demandante são de uma grande firma de Houston. Mas aposto que também veremos alguns rostos de Washington. Você é um peixe grande e os tubarões estão cheirando sangue. Ah, você também deve se preparar, pois a Megan e Taylor testemunharão uma versão completamente diferente daquela que você descreveu para mim. Elas eram minhas amigas. Ênfase, não eram. Certo, Abbie. Eu farei uma série de perguntas a você e quero que leve o tempo que precisar para responder honestamente e pensar nelas o quanto quiser. Ok. Você revelou as identidades dos médicos que fazem abortos na clínica para o Sean ou outra pessoa? Não. Você removeu dados confidenciais de pacientes do prédio, fisicamente ou em formato digital? Não. Você levou ou retirou alguma coisa do prédio? Só um velho aspirador de pó. Mas o da clínica tinha quebrado e nós tínhamos pouco orçamento para isso, então eu levei o que eu tinha na minha casa. Mas quando eu saí, eu não ia deixá-lo lá. Isso e uma planta. Mas a minha mãe me deu a planta. Certo. Você ameaçou a Megan ou a Taylor caso não quisessem se demitir da paternidade planejada? Não. Como eu poderia? Não era mais a chefe delas. O que me leva a minha última e mais importante pergunta para você. O que você não está me contando? Nada. Tem certeza? Porque se há algo que está escondendo, garanto a você que virá tona no tribunal. Então, se houver algo que eu deva saber, agora é hora de me dizer enquanto ainda temos tempo para descobrir como vamos lidar. Um tempo atrás, a curiosidade me venceu e eu acessei a minha própria ficha de paciente. Eu não pude resistir. Por quê? Eu precisava ver o meu bebê. Isso é um problema? Certamente. Para a paternidade planejada, se tentarem implicar com isso? Tentar taxá-la de criminosa por querer ver sua própria ficha? Tomara que sejam tolos o bastante para tentarem algo assim. Então, qual a nossa defesa? Ela é inocente. É isso? Essa é a nossa defesa? É. Estamos muito ferrados. Abby, não complique o problema. Olha, a ênfase da alegação deles sobre possíveis danos futuros me diz que estão sem evidências reais. Deixe-me simplificar para você. Eles não têm um caso. Você não conhece essa gente como eu conheço. A paternidade planejada não vai medir forças para destruir quem eles consideram uma ameaça. Abby, existe uma palavra na língua portuguesa que é muito poderosa quando usada no tribunal. Sabe qual? Prof. Confie em mim. Deixa comigo. Então lá estava eu, muito apavorada. Afinal, não é todo dia que você enfrenta uma corporação com alcance global em 189 países em todos os continentes, exceto na Antártica. O Jeff parecia não se preocupar com nada. O Sean estava nervoso. Doug era a minha rocha e a minha mãe era... Sean. Bom, é a minha mãe. Obrigada por tirar a minha filha de lá. Nossa! E eu estava com medo que a Abby fosse para casa todo o Natal nos últimos oito anos falando mal do malvado Sean. Ela fez isso. Mas eu li nas entrelinhas. É por isso que eu sabia que te amaria. Obrigada. De nada. Tá bom. Já chega de abraço. Vamos acabar com eles. O que você espera do resultado de hoje? Eu gostaria de ver a justiça ser feita, obviamente. E para as pessoas que não têm quem nos amare... Eu só quero ir lá e dizer às pessoas o que realmente acontece. Bom, você não vai estar sob ordem de restrição. Deixa eu ver se eu entendi. Primeiro nos processam, embora não tenhamos feito nada errado. E então nos amordaçam com uma ordem judicial. Aí realizam uma coletiva para dizerem o que quiserem enquanto nós ficamos aqui quietos. Isso não é justo. A justiça da lei se faz de forma totalmente diferente. Eu lamento sinceramente ser forçada a levar isso aos tribunais. É a última coisa que nós queríamos. Mas a nossa prioridade... É errado eu querer ir até lá e dar um soco na cara dela? Sim, Abby, é errado sim. Esse é o meu trabalho. Vamos lá? O que é isso? Uma tentativa de nos intimidar. Tá funcionando. Não deixe. Estão só enlameando a água para fazê-la parecer profunda. Nossa, parece que trouxeram toda a empresa. E nós também. Tá bom, vamos indo. Algo sobre o seu advogado me parecia familiar. Então eu percebi que ele é o cara do outdoor, não é? Que bom pra você. Parece que você realmente vai ter o que merece. Na vida real, às vezes as coisas não funcionam como esperamos. O Tribunal do Condado de Brazos está agora em sessão. Se esse fosse apenas um filme em vez da história da minha vida, então essa seria a parte em que haveria uma batalha épica travada em meu nome, cheia de reviravoltas e uma vitória improvável no último momento. Eu não sei. Mas não foi isso que aconteceu. Mãe... E graças a Deus por isso. Porque eu não acho que aguentaria. Vocês sabem que a gente venceu, né? No final, o Jeff só levou 58 minutos para convencer o juiz de que eu era inocente. Todas as mentiras e acusações da paternidade planejada não valeram nada. Fala a verdade. Você ficou preocupado? O quê? Eu? Preocupado? Eu soava como o diabo na manhã de Páscoa. Isso não acabou. Acabou sim. Você não prestou atenção? Ah, e a propósito, o Abby me contou o que você disse. E sim, eu sou o cara do outdoor. Então a Abby conseguiu o que merecia. E você também. E fui eu quem deu isso a você. E esse teria sido o fim da minha história. Só que... Alô? Não vai acreditar no que eu acabei de descobrir. A clínica está fechando. Do que está falando? A clínica. A paternidade planejada está fechando para sempre. John, tem certeza? Tem. Acabei de receber um e-mail. O chão estava certo. A paternidade planejada de Bryan, Texas, fechou as portas de uma vez por todas em 1º de agosto de 2013. Pão. Olha! Para comemorar, nós decidimos nos reunir na cerca uma última vez. Pronto? Qual é? Eu esperei por isso a minha vida inteira. Eu tenho duas rosas. Uma para cada um dos meus filhos não nascidos. que eu decidi sacrificar no altar da conveniência. E eu sei que eu não sou a única que cometeu esse erro. Milhares de bebês foram perdidos para o aborto dentro destas paredes, incluindo um bebê meu. E hoje nós lembramos deles. Nós os honramos. Nós juramos nunca esquecê-los. Então eu gostaria de convidá-los para, junto comigo, colocar uma rosa na cerca em memória deles como prova de que eles não foram esquecidos. Olha só. Eu escrevi uma carta para vocês. que é sobre as palavras não importam. Pois só o que eu quero que vocês saibam é que eu amo. Eu amo tanto vocês. E eu sinto muito. Eu sinto muito por eu não lutar por vocês. Por eu não amar o suficiente para evitar que isso acontecesse. Eu penso em vocês todos os dias. Mas eu sei que, algum dia, eu vou encontrar vocês no céu. Porque Deus é misericordioso. E Ele ouviu minhas súplicas e me perdoou para meus filhos. A Música A Míblia 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 Este filme foi criado sem a permissão ou cooperação da paternidade planejada. assim como não tem ligação com funcionários, diretores, subsidiárias ou afiliadas da mesma. 40 dias. O milagre da vida. Até o momento, a organização de Ebb Johnson, Ended Air Where None, ajudou mais de 500 pessoas a saírem da indústria do aborto. A clínica onde Ebb trabalhou agora é a sede nacional da 40 Dias Pela Vida, da qual Sean Carney é presidente. Em vez de terem um e acabou, Ebb e Doug celebram seu oitavo filho. Versão brasileira Unison. I'm looking at a masterpiece I'm staring at a work of art I'm listening to a symphony In every beat of your tiny heart You used to be a choice to make But now I think you've chosen me Cause I see ten fingers, ten toes, two eyes And I know this is meant to be Oh, I don't believe in accidents Miracles, they don't just happen by chance As long as my God holds the world in His hands I know that there's no such thing as unplanned Broken turns to beautiful I see it right before my eyes And every single breath you breathe Is destiny Love has brought to life I thought it was my story's end But now the future's all I see Instead of asking who you might have been I'm wondering who you're gonna be Cause I don't believe in accidents Miracles, they don't just happen by chance As long as my God holds the world in His hands I know that there's no such thing as unplanned Every life deserves a voice Every child deserves a chance You are more than just a choice Oh, there's no such thing as unplanned Every life deserves a voice Every child deserves a chance You are more than just a choice Oh, there's no such thing as unplanned Every life deserves a voice Every child deserves a chance Every child deserves a chance Every child deserves a chance You are more than just a choice Cause there's no such thing as unplanned Oh, there's no such thing as unplanned Ooh, there's no such thing as unplanned Ooh, there's no such thing as unplanned Ooh, there's no such thing as unplanned A CIDADE NO BRASIL 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 Mas só lembre-se que você é um litoral, um litoral